Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira Eu separei para todos vocês aqui um trecho da palavra que foi pregado hoje pelo ancião Luiz Carlos da Congregação do Brás Eu achei muito interessante esse trecho Eu vou colocar agora para nós analisarmos juntos esse trecho Bora lá, vamos ouvir aqui Colossenses fala que nós estávamos longe, fomos perdoados, fomos reconciliados com ele e seremos salvos se nós não nos desviarmos da fé Esse pequeno trecho ele cita Colossenses inclusive de uma forma muito deturpada Por quê? Porque em Colossenses está escrito que Deus reconciliou o mundo E também está escrito que Deus reconciliou todas as coisas sobre os céus e sobre a terra com ele através do sacrifício de Cristo Ou seja, eu, você e qualquer ser humano dessa terra está reconciliado com Deus Porque está escrito em Colossenses 2.14 também que o escrito de dívida foi cancelado pelo intermédio do sacrifício de Cristo naquela cruz Então, você e eu, nós não temos mais dívidas entre nós e Deus Mas ele diz que a salvação é somente para aquele grupo de pessoas da Congregação Cristã no Brasil E depende de você De você permanecer na fé Que é na fé da Congregação Cristã no Brasil Vamos continuar ouvindo as falas do ancião Portanto, eu tenho o compromisso de permanecer na fé Ninguém aceite a falsa ilusão De que uma vez que entrou no vagão não pode sair mais Em cada estação a locomotiva a paz Para E desce e entra crente Vocês estão entendendo? Está aqui, ele faz uma associação Da graça maravilhosa Que é a Congregação Cristã no Brasil Que é a doutrina da CCB com um vagão de trem Aonde passa em estações E nas estações se abrem as portas E pessoas saem do vagão E pessoas entram no vagão Ou seja, a salvação ela depende de você Voltar novamente para o vagão Se humilhando diante de Deus Ou seja, não bastou a humilhação de Cristo Também basta a sua humilhação Então depende de você É a mesma coisa De você receber um presente Por exemplo, da sua esposa Do seu esposo E você virar para a sua esposa e perguntar Quanto que custou o presente? Ah, custou duzentos reais Tá bom, então eu estou pagando Também De volta Aquilo que você me deu de graça Entende? E está escrito nas escrituras Romanos 3, 3 E daí se não creram A sua incredulidade anulará O que Cristo fez na cruz? O apóstolo Paulo falou De maneira nenhuma Inclusive em 2 Timóteo está escrito Se formos infiéis Ele permanece fiel Porque não pode negar-se A si mesmo Vamos continuar Aqui com as falas desse ancião A nossa fé A nossa fé em Jesus Cristo É o que dá acesso na graça Porque sem fé Não existe Nada Hein? Ele fala que A nossa fé em Jesus Cristo Nos dá acesso a essa salvação Mas aí eu pergunto Para o Luiz Carlos de Bissosa Do Brás Em qual Jesus Que eu tenho que depositar Minha fé? No Jesus da congregação Da Deus e amor Da Batista Da Universal Em qual Jesus Que eu tenho que depositar A minha fé Da igreja reformada Porque cada um Criou a sua religião Falando que tem um Jesus Melhor Do que o outro Diferente do que o outro Cada um tem uma doutrina diferente Aonde Usos e costumes Enfim Diversas regras São implantadas no meio Do povo Dizendo que ali Foi Jesus Que revelou aquela doutrina Então eu tenho que ter fé Em qual Jesus? Agora Se eu disser Que a minha salvação É porque Cristo Se entregou na cruz E pela obra dele E pela fé dele Eu fui salvo? Aí sim Aí a conta fecha Agora se você disser pra mim Que depende da minha fé Que vacila constantemente Então a humanidade Nenhuma Ninguém vai ter Salvação Mesmo porque Está escrito Que todos pecaram E foram destituídos Da glória de Deus Antes da cruz Todos estavam em pecado E foram destituídos Depois da cruz O que Cristo fez Aniquilou o pecado Pôs fim A escravidão Então vamos continuar aqui Com as falas do ancião Eu quero dar a Deus Sem fé E se eu perco a fé Eu saio pela estação A próxima estação Eu desço dela Contudo Se eu me arrependo Eu posso esperar Uma entrada Numa outra estação Observem Que esse ancião Ele não fala De Jesus Cristo Ele só fala Do eu Eu saio do vagão Eu entro no vagão A minha fé É só eu Ele não fala De Cristo Em maneira nenhuma Não fala do sacrifício Não fala do perdão Não fala da justificação Na cruz Ele não fala nada disso Ele fala apenas Do eu fazer Isso se chama Culto ao ventre Antes de acabar O meu prazo Eu ainda posso Entrar e sair Enquanto se pode entrar Bem-aventurado É quem entra E quem saiu Bem-aventurado É quem volta É que a locomotiva Tá andando Já já Ela não para mais estação Tá aqui Ele fala Bem-aventurado Aquele que volta Ou seja Operação resgate A humilhação Que as pessoas Elas tem que fazer Pra poder Se novamente Voltar pra congregação Tem que ir Diretamente no microfone E pedir perdão Pra irmandade Porque foi congregar Em outras igrejas Porque ouviu Outro tipo de evangelho Então tem que se humilhar Mesmo diante daquele povo Certo? Então ele tá dizendo Exatamente isso Pra você se salvar Você precisa se humilhar Perante eles Ali na congregação Então vamos continuar aqui Já já não vai ter mais entrada Os portão se não se fechar Cadê a locomotiva? Aqui Já já não vai ter mais Mais entrada Essa pregação Que eles constantemente Pregavam Antes do ano 2000 Foi por isso Que eles conseguiram Alavancar os resultados Deles Com esse tipo De pregação mentirosa De que a locomotiva Vai fechar-se as portas Que a arca Vai se fechar a porta E é assim Que eles ganham As pessoas Através do medo Amedrotando As pessoas Falando Olha Daqui pra algum tempo As portas Não vai mais se abrir E você vai ficar Sem salvação E você vai pro inferno Pro lago de fogo ardente É assim Que eles ganham As pessoas É assim Que eles manipulam E mentem Para as pessoas Vamos continuar Aqui com as falas Do ancião Diva Fechou as portas Não para mais Na estação Por quê? Porque Deus Marcou um prazo Para essa locomotiva Parar nas estações Deus marcou um prazo Para essa locomotiva Parar nas estações Mas eles não sabem Dar o prazo E eles são profetas Eles dizem que A palavra Que sai da boca Deles ali É o que tem a revelação Mas eles Não tem a revelação De quando é Que as portas Vão se fechar Só que o que eu acho Engraçado É que eles dizem Que o mundo Jaz do maligno Mas eles estão Construindo o templo De 20 milhões Do mundo Que jaz do maligno Vamos continuar Aqui com as falas Do ancião Hoje A locomotiva Parou na pregação Dessa palavra Você que está ouvindo Essa pregação Perto ou longe Você não quer entrar Nos vagões não É de graça Não custa nada Pela fé Você tem entrada Nessa graça maravilhosa E por essa entrada Na graça Você vai caminhar Porque olha Quem está lá na frente Sabe quem está lá No comando É Jesus Cristo Senhor Não quem está no comando São os anciães Quem está no comando Dessa graça aí São os anciães Os anciães Que se dizem anjos Tem tópico de ensinamento Que deixa muito claro Que vocês são anjos O próprio Paulinho Do paulista Numa pregação Ele deixou muito claro Que lá no céu Vocês anciães Vão continuar sendo anciães Vamos continuar aqui Ele vai nos levar certinho Para o alvo desejado A arca de Noé Irmão Vocês já leram Eu já tive o cuidado De ver Ela ficou 365 dias 365 dias Sem nene Sem plantar Sem colher Não faltou comida Os animais Não brigaram E ela não bateu Em um rocheiro Porque alguém Estava no comando 360 dias Não entrou ninguém Morreram Todos que estavam lá de fora A porta fechou Observou como que Ele Fala até com um ar de soberbia Morreram todas aquelas pessoas Que estavam do lado de fora E se fosse A esposa dele do lado de fora Se fosse a filha dele Do lado de fora E se fosse os parentes dele De sangue do lado de fora E ele fala com um ar de soberbia Não, porque eu vi ali Já vi ali A arca Ficou 365 dias E todas as pessoas Que estavam lá de fora Todas elas morreram Fala com um ar de alegria Como se dissesse Nós estamos dentro de uma arca Estamos seguros Mas essas pessoas Elas vão pro inferno E elas merecem isso Vamos continuar aqui Agora É tempo de nós Não sairmos mais Se você está pensando em sair Na próxima estação Ouve essa parada Fica dentro Fica dentro do vagão Quietinho E já já O senhor ministra uma benção Para te aquietar o coração Tá vendo? O senhor ministra uma benção Para te aquietar o coração Ele mexe com a vaidade Da pessoa Nessa pregação Ele mexe com a vaidade humana Ele coloca medo na pessoa Falando Olha Se você sair dessa arca Do lado de fora Deus vai matar milhares de pessoas E você também vai estar no meio Entende? Então fica aqui Aquece o teu coração Fica quietinho Quietinho é Ser subserviente mesmo Os anciães Fica quietinho Porque daqui um pouco Eu vou te dar uma benção É aquele Famoso chocolate Para diabético Vamos colocar aqui O trecho da pregação É isso que eu estava dizendo aqui Irmãos Nos elegeu Nele Para que fôssemos Santos e irrepreensíveis Diante dele em caridade Vocês acham que Deus Pega uma pessoa E aperta ela Até ela ficar santa na marra? Onde é o Espírito de Deus? A liberdade É Sabe o que é o chamado? Sede santos Porque eu sou santo Sede Agora eu confronto Esse ancião Com a frase que ele falou anterior Porque ele fala aqui Você acha que Deus Ele vai apertar uma pessoa na marra? Não Onde tem o Espírito Onde tem o Espírito da liberdade Mas ele é mentiroso Porque Nas frases anteriores Ele deixou muito claro Que quem sai Quem fica do lado de fora Dessa arca Morre Simplesmente morre afogado Entende? E ele dá um recado Fica quietinho Aqui dentro dessa arca Ele pega a pessoa Debaixo do medo Depois ele vai lá E dá um presentinho Para a pessoa Compra a pessoa Com presentinhos Com pregação Triunfalista Mentirosa Enganosa Então Vamos continuar aqui Com a fala do ancião Busque você ser santo Busque você melhorar suas obras Busque você trabalhar melhor Falar mais baixo Falar mais manso Ser mais amigo Busque você fazer negócios Mais honestos Tá aqui ó Ele deixa muito claro Que a salvação Não depende de Cristo Ele nega Cristo em tudo Ele só fala Que a salvação Depende de você Busca ser honesto Busca falar mais baixo Busca Nós temos que ser honestos sim Nós temos que pagar Nossas contas sim Nós não devemos roubar Nem matar Nem prostituir Não Nós temos que cumprir A lei do nosso país Mas pra salvação É só pelo mérito de Cristo Pela obra de Cristo Pelo feito de Cristo Pelo esforço de Cristo E não pelo nosso A salvação já foi dada De graça E vocês querem Que nós financiemos Através dos nossos Trapos de imundice Entregando Trapos de imundice Pra Deus Falando mais baixo Fazendo isso Fazendo aquilo Melhorando isso Melhorando aquilo Não meu amigo Eu tenho que melhorar Não é pra ser salvo Porque eu já sou salvo Eu tenho que melhorar Pra cumprir a lei Do meu país E também pra ter Uma vida de paz Nessa vida terrena Mas pra ser salvo não Daí a César O que é de César E daí a Deus O que é de Deus O que é de Deus É a minha reconciliação Que tá escrito nas escrituras Que foi Cristo que nos deu Agora o que é de César Meu irmão Eu vou plantar E vou colher nessa terra É nessa terra Agora isso aqui Não interfere em nada Com a salvação Em nada Agora Eu só vou finalizar aqui Com os trechos bíblicos Porque eu preciso Sim desmontar a narrativa Desse homem Das falácias desse homem Por intermédio das escrituras também Hebreus 10 Aqui eu vou colocar os trechos Sobre A questão do sacrifício de Cristo Que Deus não se lembraria Mais dos pecados Da humanidade Através do sacrifício de Cristo Hebreus 10 17 E acrescenta Jamais me lembrarei Dos seus pecados E transgressões Então por intermédio Do sacrifício de Cristo Deus não se lembra Mais nem do seu Nem do meu pecado Nem do pecado E da humanidade Em Isaia já era profetizado 43.25 Eu Eu mesmo Sou que apago As suas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Hebreus 8.12 Porque serei misericordioso Para com as suas iniquidades E de seus pecados Jamais Me lembrarei Só que aqui O ancião Ele diz Claramente que Deus Ele ainda lembra Dos seus pecados Quando ele diz que você Salta do vagão Depois você tem que voltar Para o vagão Correndo Se humilhando novamente Então vamos colocar aqui Outros trechos aqui Para poder Eliminar qualquer tipo De falácia desse ancião Vamos ver aqui Em Gálatas capítulo 3 Verso 10 Pois todos quantos São da obra da lei Ou seja Todos aqueles que se esforçam Para se salvar Estão debaixo de maldição Todos aqueles que praticam Isso que esse ancião Está falando Para se salvar Estão debaixo de maldição Ou seja Debaixo de escravidão Porque está escrito Maldito todo aquele Que não permanece Em todas as coisas Escritas no livro da lei Para praticá-las Romanos 3.20 Porque ninguém será justificado Diante dele Pelas obras da lei Ou seja Pelo esforço humano Fazer algo Para tentar agradar a Deus Sendo que Agradar a Deus É somente pelo mérito de Cristo É tentar se esforçar Para poder Ter mérito Diante de Deus Para poder pagar A dívida que já foi paga Entende? Se eu tenho um relacionamento Gratuito com Deus Eu tenho que pagar Por um relacionamento Que é gratuito Eu estou chamando Deus de prostituto É simples As escrituras deixam isso Muito claro Efésios 2.8.9 Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé de Cristo Isso não vem de mim É da fé de Cristo Isso é um dom de Deus Cristo é o dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se morie Tito 3.4.5 Está dizendo claramente Que a salvação em nada Depende das minhas obras Somente do sacrifício de Cristo Veja Que aquilo que eu falei Desde o início desse vídeo Até agora eu só falo só de Cristo Mas esse homem Só fala somente dele Do esforço dele Da obra dele E ele ensina Essa imundice Para a irmandade Da congregação cristã no Brasil Ouçam mais uma vez A mais da sua mulher Seu esposo Seus filhos Seus netos Seu vizinho Seu empregado Seu patrão Busque você Não é Deus Que vai buscar por você Não é você Que vai buscar Para agradar a Deus Eu fui salvo Eu me perdo A minha conta Foi quitada Ouçam aí Foi quitada Mas olha Não basta Está vendo? Está vendo? Não basta Para ele não basta A dívida paga por Cristo Não basta Ele nega A Jesus Cristo E vocês da congregação Que estão no Brasil Vocês precisam entender Que vocês estão sendo Vocês estão sendo enganados Por esse cara Por esse ancião Isso eu estou falando No âmbito religioso Eu estou falando No âmbito de fé Ele é uma pessoa Com certeza Uma pessoa honestíssima Na vida Secular Mas eu estou falando No âmbito religioso Esse homem Ele não está trazendo Uma mensagem Fidedigna Do evangelho Ele está mostrando Para você Que não basta Jesus Cristo Basta você Se salvar Pelos seus próprios méritos Pelas suas obras Saia desse engodo Eu convido você A sair desse engodo Paulo chamou isso De feitiçaria Esse homem está Enfeitiçando vocês Com um falso evangelho E Paulo Ele deixou muito claro Paulo Nas suas cartas Ele falou Debaixo da lei Todos estão Debaixo de maldição Então você Meu amigo Você está recebendo Migalhas aí Ah porque eu vou Fica aqui junto comigo Não saia para o lado de fora Que senão você vai Você vai perder a sua vida Fica aqui que eu vou Te dar uma bençãozinha Depois eu vou te dar Outra bençãozinha Esse cara está Enfeitiçando a sua mente Você está enfeitiçado Você está embriagado Você é um homem glutão Porque você come Do seu próprio ventre Você precisa comer Do ventre de Cristo Está escrito Que todo aquele Que come da minha carne Bebe do meu sangue Não verá morte E simplesmente Já tem o reino Porque ele entende Na sua consciência Que o escrito de dívida Foi cancelado E que Deus nos perdoou E que todos nós Somos iguais Diante de Deus Então Assim que eu consigo Cumprir a lei do amor Entendendo que O sacrifício Perdoou os meus pecados E perdoou o teu pecado também E você é salvo Assim como eu Então Eu sou igual a você E você é igual a mim Isso se chama Equidade Diante de Deus Então É esse trecho Que eu gostaria De repassar Para vocês Se vocês gostaram Do conteúdo Repassem Para outras pessoas Tá bom E deixa o seu like Que é importante Para esse canal Beijo no coração Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau